Mãe, olha pra cá Lucas, pra cá Espera aí, que tua mão tá na frente e dá a cabeça de Lucas Aí, faz uma maneira pra mim mãe, assim embaixo Assim, assim, vai Pronto Homem-aranha do buchão Homem-aranha abacate esse daí Abacate não, homem-aranha maduro Olha que ele nem tem barriga mais agora É o que, Matheus? Ruc-magrela, homem-aranha Menino, olha que filé, nem bucho tem, ó Que delícia Mas teu celular ruim, tem que fazer uma foto